Música 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 Cantando bacana e estamos indo Aí você Música 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 O que você quer? Se você quer? Se você quer? No meio de mim Não se esqueça Não se esqueça Não vá, não vá Não vá Boa Não vá Não vá Tudo Show, show, show De cima Novo Novo De cima Eu estou no Brasil Alô, simone, simone, cadê simone? You need someone, need someone Pedrazinho Um verso de canto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Chega e machuca Dá mais duas, vem aí Chega o rosto, o malvado